Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e galera, no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série com o engenheiro Emanuel Dantas, onde ele vai fazer seis vídeos, mais ou menos, mostrando todo o processo básico de dimensionamento de um elemento protendido. Essa é uma série que vai ser o início do lançamento do curso de protendido, que nós vamos fazer no meio do próximo mês, do mês de julho de 2019. Então fique por dentro dessa série, não perca nenhum vídeo. Nós vamos lançar aí toda semana dois vídeos, mais ou menos, nas próximas três semanas, para que vocês possam acompanhar toda essa saga aí, que é a parte de pré-dimensionamento e dimensionamento de elementos protendidos. Tá certo? Para quem se interessa também pelo tema de protendido, nós vamos criar um grupo de WhatsApp para falar exclusivamente de proteção. Tá certo? Então se você tem interesse, se você tem aí um pouquinho de dificuldade com essa parte de cálculo de elementos protendidos, nós vamos criar esse grupo e o Emanuel Dantas, que é o cara especializado aí nessa área de protendidos, ele vai poder te dar o suporte, tirar dúvidas, vai fazer aquele bate-papo bacana de grupo de WhatsApp e trocar informações e conhecimento. Beleza? Então o link para você participar desse grupo de protendido vai estar aí na descrição desse vídeo. É só clicar, logicamente, que utilizando um celular, você será diretamente direcionado lá para o grupo de protendido do WhatsApp. Beleza? Então é isso aí. Aproveitem o vídeo. Valeu e até lá! Olá, pessoal! Aqui é o engenheiro civil Emanuel, especialista em estruturas de concreto e fundações e desenvolvedor do curso de Eberic aqui do canal da Engenharia. Nesse vídeo, nós iremos realizar uma introdução ao concreto protendido e conhecer algumas diferenças básicas entre o concreto protendido e o concreto armado. Apesar da técnica de protenção não ser uma ideia muito nova, sendo ela datada inicialmente de 1866 e começando as suas aplicações reais em 1928 com a Eugênio Fresenet, que desenvolveu algumas patentes no concreto protendido, ela começou a ganhar um destaque no Brasil há cerca de uns 30 anos. E hoje ela é bastante utilizada já em obras até de menor porte, como obras residenciais. De modo geral, nós podemos dizer que o concreto protendido, ele nada mais é do que uma evolução natural do concreto armado. Sendo assim, vários conceitos do concreto armado, eles podem ser aplicados no concreto protendido. Ou seja, quem domina o concreto armado vai possuir uma grande facilidade em entender o concreto protendido. As principais diferenças que nós temos aí nos dois sistemas é a utilização de um novo tipo de armadura, que é a armadura ativa, que é composta por aços de alta resistência e é responsável por introduzir a proteção na peça. Entretanto, a utilização da armadura ativa não torna o uso da armadura passiva dispensável, porque é necessário a gente utilizar a armadura passiva para combater alguns esforços que possam gerar um mau funcionamento na peça. Até mesmo o efeito da proteção gera alguns esforços que devem ser combatidos pela armadura passiva. A segunda grande diferença entre os dois sistemas é o momento no qual a armadura passa a trabalhar. No concreto armado, a armadura trabalha somente quando ela é solicitada, ou seja, somente quando há fissuração no concreto. Já no concreto protendido, a armadura sempre vai estar trabalhando, porque é introduzida uma tensão de protenção nessa armadura, que consequentemente faz com que o concreto trabalhe a compressão. Como foi dito anteriormente, no concreto armado é necessário que a peça fissure para que a armadura passe a funcionar, passe a trabalhar. Portanto, a fissuração é um fator fundamental que deve ser levado em conta no momento de dimensionamento de uma peça de concreto armado. Como é sabido, no momento da verificação quanto ao estado de limite de serviço de uma peça de concreto armado, a gente precisa descontar a parte fissurada da peça, utilizando um processo como a inércia equipalante de Branson, prescrita pela NBR 6118. Com isso, a inércia é menor. E como a inércia é um fator fundamental para realizar a estimativa das flechas, em uma peça que tem fissuração, esses deslocamentos serão maiores porque a inércia é menor. Já quando a gente trabalha com concreto protendido, tendo aí protensão limitada e completa, a peça não sofre fissuração. Então, no concreto protendido, a fissuração deixa de ser fundamental. Portanto, de acordo com o item 17.3.2.1.3 da NBR 6118, ela permite a gente avaliar as flechas utilizando a inércia bruta. Portanto, a gente vai ter uma maior inércia na nossa peça, o que ajuda a diminuir os deslocamentos. Por quê? Quanto maior for a inércia na nossa peça, menor serão os deslocamentos que ela irá apresentar, ou seja, menores serão as flechas. Outra grande diferença do concreto protendido frente ao concreto armado é a possibilidade de a gente ter uma prova de cargas. Por quê? No momento da proteção, é o estado crítico da nossa peça. Então, a nossa proteção vai servir como uma prova de cargas. Por quê? Como a proteção é calculada para equilibrar todos os carregamentos da peça, e lá no momento que a gente está dando a proteção, de modo geral, vai agir somente o peso próprio da peça, Esse carregamento é muito menor do que o carregamento final que a gente equilibrou no momento do cálculo. Portanto, se a peça que vai ser protendida não apresentar problemas no momento da proteção, muito provavelmente ela não apresentará problemas no futuro. Então, essa daí é uma boa prova de cargas da nossa peça. Por fim, uma grande diferença aí na execução. No concreto protendido, como a gente trabalha com concretos de alta resistência, uma resistência um pouco maior, é necessário que a gente tenha um maior controle tecnológico desse concreto. Então, um maior controle executivo. Outro item que requer muito cuidado é os aços de alta resistência. Como vão ser introduzidas tensões altíssimas de proteção nesses aços, eles tendem a ficar mais suscetíveis à corrosão. O que requer mais cuidados, tanto no seu manuseio, quanto no seu armazenamento. Além disso, a mão de obra que vai realizar essa proteção, ela tem que ser especializada. E os equipamentos devem possuir um controle rigoroso. Como, por exemplo, os macacos de proteção têm que ser aferidos, muito bem aferidos, junto com os manômetros, para que não haja diferença de tensão e, consequentemente, a gente tenha alongamento desse aço diferente do que é previsto em projeto, fazendo com que a nossa proteção possa apresentar problemas. Então, tanto a mão de obra quanto os equipamentos, eles têm que passar por controles rigorosos. Partindo para os tipos de aços utilizados no concreto protendido, atualmente, o tipo de aço que a gente mais utiliza são as cordoalhas, que são cordoalhas helicoidais. Nós podemos ter cordoalhas com três ou sete fios, que vão formar uma cordoalha. Esses três fios aí, vai ser tipo como um cabo de aço, que a gente tem vários fiozinhos, tipo cordas também, que a gente tem vários fios aí entrelaçados, formando aquele elemento. E eles são fornecidos em bitolas, normalmente, de 9,5mm, 12,7mm e 15,2mm. Sendo que o mais utilizado atualmente são as bitolas de 12,7mm, que a gente mais utiliza em obras do dia a dia. E essas cordoalhas são fornecidas aí em bobinas. Como a gente pode ver, então, aqui nessa imagem, nós temos aí uma imagem aí de bobinas, que fornecem aí para a gente as cordoalhas. Além das cordoalhas normais aí que nós temos, que são popularmente conhecidas como cordoalhas nuas, cuja utilização, ela requer a utilização de bainhas metálicas, em obras de menor porte, como obras residenciais, a gente tem aí também as cordoalhas engraxadas, que são plastificadas, elas possuem também sete fios, e essas cordoalhas vão ser engraxadas, elas têm uma camada ali de graxa, e depois são plastificadas, que é aquelas cordoalhas azuis ali que a gente viu naquela bobina. Essa cordoalha engraxada, então, ela dispensa a utilização de bainhas, sendo somente disposta aonde a gente vai utilizar, e a peça concretada. E também são fornecidas em bobinas. Ainda se tratando dos aços, eles podem ser classificados de duas maneiras, como diz respeito ao tratamento térmico utilizado, que são aí os aços de relaxação normal, e os aços de relaxação baixa. Quando a gente tem aí um aço de relaxação normal, isso quer dizer que o aço é aliviado, pois eles são trefilados com um tratamento térmico, que alivia as tensões de trefilação. Entretanto, esse tipo de aço, ele vai possuir uma perda de proteção por relaxação do aço muito grande. Já o segundo tipo de aço aqui, o aço do tipo RB, que é de relaxação baixa, esse aço é um aço mais moderno. Ele é um tipo de aço estabilizado, que são aços trefilados, que recebem um tratamento termomecânico, que visa melhorar as características elásticas desse aço. Com esse tratamento, as perdas de tensão por relaxação do aço, elas são reduzidas. No momento do lançamento dos aços RB, existia uma estimativa de redução das perdas em torno de 15%, se comparada com os aços do tipo RN. Porém, novos estudos mostrou que essa redução na perda é muito maior do que os 15%. E, atualmente, de modo geral, a gente vai trabalhar somente com aços de relaxação baixa. Se não me engano, até pararam já de fabricar esses aços de relaxação normal. Mas, a norma especifica o que tem que ser feito para esses aços de relaxação normal. Ainda especifica. Apesar de a gente utilizar mais os aços de relaxação baixa. Sintetizando tudo o que a gente disse até agora, a gente pode concluir que o tipo de aço mais utilizado atualmente são as cordoalhas de 12,7 mm, do tipo RB, e com uma resistência de 1,900 MPa, cuja sua nomenclatura é essa daí, que é o CP 190RB. Onde o CP vem de concreto protegido, que é onde a gente vai utilizar esse aço. A gente não pode utilizar esse aço no concreto armado. O 190 indica a resistência do aço em kN por cm². Ou seja, se nós tivéssemos um aço de 2.100 MPa, ele seria um CP 210. E aí poderia ser RB ou RN. E o RB, como a gente viu, é o tipo de tratamento térmico que a gente tem no aço. Com isso, a gente finaliza essa breve introdução ao concreto protegido, abordando, então, as diferenças principais entre o concreto protegido e o concreto armado. E falando um pouquinho sobre os tipos de aço que a gente utiliza no concreto protegido. Nas próximas semanas, será lançada uma série de vídeos onde eu irei demonstrar como pode ser realizado o dimensionamento de uma viga em concreto protegido, abordando aí os critérios de dimensionamento e verificação da armadura ativa, levando sempre em conta os critérios estipulados pela NBR 6118 de 2014. Mas, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos. Tchau.